Esse direito de arrependimento, direito ao arrependimento, que está previsto lá no artigo 49 do Código, ele foi criado, como você bem disse, quando da elaboração do Código, em 1990, e naquela época, a gente sabe, não havia a internet em larga escala, que o funcionamento como nós temos hoje, lojas virtuais, aquilo era inimaginável, nos idos de 90, 91, já existia internet, mas para uso em guerra, era uma outra finalidade, não tinha inclusive esse apelo comercial. Só que o Código e o legislador foi muito feliz a utilizar como expressão compras à distância, porque hoje o carro-chefe, sem dúvida, é a internet, é a loja virtual, mas a gente consegue colocar muitas outras negociações, transações nessa definição. Se eu comprar pela TV, se eu comprar por catálogo, por telefone, por mostruário, tudo isso não deixa de ser compra à distância, isto é, a compra feita sem que o consumidor tenha o contato físico com o bem, com o produto. E muitos acham que vale apenas para produto, mas o artigo fala de serviço também, eu posso contratar serviço remotamente. Hoje ninguém mais vai numa agência de viagem para comprar passagem aérea, o pessoal compra pelo site, pelo site da companhia, por sites que vendem viagens, pacotes turísticos, é uma compra à distância. Então, para a compra à distância, em que não há esse contato físico do bem com o consumidor, na verdade, do consumidor com o bem, a lei garante a ele este direito de arrependimento ou um direito de reflexão para ele, com calma, depois verificar se aquela compra não foi uma compra por impulso, não foi uma compra que ele, na verdade, não deveria fazer, não queria fazer, não podia fazer, ou ainda que ele pudesse, quisesse e fizesse a compra, depois recebendo o produto, será que, já que ele não viu o produto, aquele produto atende às suas legítimas expectativas, atende aos seus anseios? Nestes sete dias, muitos têm dúvidas, Santana, mas o produto deve ser utilizado pelo consumidor. Muitos consumidores me perguntam, mas eu posso tirar o produto da caixa? Eu falo, deve tirar o produto da caixa, o que você não pode é danificar o produto. Agora, os sete dias foram feitos para você ter contato com o produto, já que você comprou sem ter esse tete-a-tete.